A Copel Peças é uma das pioneiras em Goiânia no ramo de autopeças. Começou modesta e acompanhou o crescimento da capital. Com um quadro completo de profissionais altamente qualificados e uma grande variedade de produtos, desde 1978 a Copel Peças vem oferecendo mais de 30 mil itens diferentes. Entre eles, uma linha completa de lubrificantes, baterias, rodas, ferramentas, entre outros. A empresa também trabalha com peças para veículos utilitários e caminhões antigos e vendas no atacado e varejo.